Boa noite, sejam bem-vindos ao Tratamento Conectados para Adultos da nossa Casa Espírita Peserra de Menezes, de Joinville, Santa Catarina. Sou Alexandre, trabalhador da Casa Espírita. A todos, nosso paternal abraço e os nossos mais sinceros votos de paz. Vamos iniciar realizando nossa prece inicial. Fechamos agora nossos olhos, mentalizamos em Jesus neste momento do tratamento. Dindo a Jesus, suas bênçãos, a cura neste tratamento. Obrigado Jesus, por esta oportunidade. Estamos aqui recebendo do plano superior as necessidades para a nossa cura, para a nossa evolução espiritual. Que possamos receber agora o remédio necessário, dentro do mérito de cada um aqui, agora. Obrigado Jesus, que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer então a leitura do evangelho de hoje. Então, nós estamos no capítulo 28, coletante de preces espíritas. Hoje nós vamos falar do item 11, preces para si mesmo. Vamos prestar atenção nessa leitura, porque ela tem um valor muito grande. Nós vamos entender quais espíritos estão à nossa volta, durante a nossa existência terrestre e vida futura. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das próprias provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome nos importa pouco, porque pode não ter nome conhecido na terra. Nós o evocamos, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sentimos mais particularmente simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. Eles são ou parentes ou amigos ou, algumas vezes, pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, frequentemente, pela sua intervenção nos atos da nossa vida. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores se esforçam por nos desviar do caminho do bem, nos sugerindo maus pensamentos. Aproveitam de todas as nossas fraquezas, como de tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que se obstinam contra nós como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poder lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro crer que temos forçosamente um mau gênio colocado perto de nós para contrabalancear as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente. Segundo, encontrem acessos sobre a nossa fraqueza ou nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós quem os atraímos. Disso, resulta que ninguém está jamais privado da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus. Por suas imperfeições, o homem sendo a causa primeira das misérias que suporta é, o mais frequentemente, seu próprio mau gênio. Então, meus irmãos, como disse aqui no nosso texto, nós sempre temos um anjo guardião e espíritos protetores de vários níveis que nos auxiliam para o trabalho do bem e o caminho do bem. E os espíritos que nos maus que nos acompanham são atraídos por nós mesmos, como ele falou, gêneros maus, mas quem é atrás somos nós mesmos. Podemos o que? Afastá-los com a nossa boa vontade, nossa perseverança, a nossa fé. Podemos manter do nosso lado espírito sempre bons, de luz, se nós pensarmos em coisas boas, condutas retas. Então, o que nos atrapalha aqui do mundo espiritual, quem é atrás somos nós mesmos. Nós somos a causa primeira de atrapalhar a nós mesmos. Então, vamos repetir de como nós estamos conduzindo a nossa vida e atraindo os espíritos bons e os espíritos maus. Pedimos que continuem conectados, porque daremos continuidade aos vídeos orientativos do tratamento espiritual dessa noite. Fiquem em paz. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Bezerra de Menezes. Esta é uma casa de Jesus e é em nome dele que realizamos nossas atividades. Afirmou-nos Jesus. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele está entre nós, como nos prometeu. O mestre convidou a humanidade de todos os tempos para estar com ele, para buscá-lo nos momentos de dor e aflição. No Evangelho de Mateus, Jesus nos disse Este é o convite de Jesus. Se você se encontra aflito ou sobrecarregado, em Jesus obterá alívio e paz. E fazer o tratamento espiritual da Casa Espírita pode ajudá-lo. A triagem fraterna é a forma de iniciarmos o tratamento espiritual. Ela consiste em expressar o motivo pelo qual você está buscando o tratamento espiritual na Casa Espírita. Se necessário, o triador encaminhará para o tratamento espiritual. O tratamento espiritual se inicia com entrevista fraterna na segunda-feira, às 20h. Estamos realizando essas atividades de atendimento ao público de forma presencial e à distância. Se você deseja fazer a triagem à distância, envia uma mensagem pelo WhatsApp 47996291636 e solicite sua entrevista fraterna. Caso queira fazê-la presencialmente, compareça à Casa Espírita Bezerra de Menezes. O tratamento espiritual tem duração de 3 semanas e ao final deste período, você terá um retorno com o triador na segunda-feira novamente para iniciar novo tratamento ou receber alta. Nas terças-feiras, às 20h, temos palestra pública, compasse e fluidificação de água. Você pode participar presencialmente comparecendo à Casa Espírita ou à distância via YouTube. Nas quartas-feiras, às 20h, acontece a desobsessão, com palestra online e ao vivo, passe e fluidificação de água. O link para participar será enviado em seu WhatsApp pela equipe de triagem. O passe é uma ação magnética. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, Pergunta 424, comenta para nós. O magnetismo restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular, conforme nos orienta André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. São energias humano-espirituais que estarão sendo direcionadas a você. E essas energias atuarão lhe trazendo saúde, vigor, tranquilidade e paz. Os bons espíritos, em nome de Jesus, estarão em seu lar para aplicar o passe magnético e a fluidificação das águas. Traga sua água para fluidificação nas atividades presenciais ou separe um recipiente de água em sua casa para ser fluidificada na hora do passe à distância. Coloque o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. Comenta Emmanuel no livro Segue-me. É importante que durante o tratamento você faça uso regular da água fluidificada. É importante também ressaltar que você receberá a visita dos emissários de Jesus. Então, seja pontual. Prepare-se para todas as atividades de segunda, terça e quarta-feira às 20h. Supere os impedimentos como visitas inesperadas, programações de lazer ou qualquer outro empecilho a fim de não interromper o tratamento espiritual. A regularidade é fundamental para o êxito do tratamento. Cultive também atitude mental positiva desde cedo. Comece o dia com pensamentos voltados para o bem, para a paz e para a luz. Leia o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo todos os dias e faça uso da oração. Se você não possui este livro, leia o Evangelho de Jesus. O Evangelho Segundo o Espiritismo são comentários dos espíritos sobre os ensinos do Cristo. Evite deliberadamente brigas e discussões, sustentando a paciência e serenidade acima de quaisquer transtornos durante o dia. Cultive a paz. Realize o culto do Evangelho no lar. É essencial que você cultive a harmonia em seu lar. Isso auxilia muito. Escolha um dia e horário da semana para, junto aos teus familiares, orar e conversar sobre os ensinos de Jesus. Se você tiver mais interesse pela realização desse culto, passa contato conosco via WhatsApp, agendando a triagem e nós orientaremos sobre a realização do culto do Evangelho no lar. Eu sou a luz do mundo, afirma Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Busquemos a companhia de Jesus para que nossos dias sejam iluminados pela paz e abundantes de vida. As atividades da Casa Espírita Bezerra de Menezes estão sendo realizadas de forma presencial e à distância. Saiba mais no site casaespirita.ocbem.org e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 47 30 28 7983. Fiquem com Deus! Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes Enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos de males diversos, traziam-nos. E ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. E ele, impondo as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como o sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito. E te acompanha e protege. Oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graça, Jesus. Jesus, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.